A zona onde estão mais jogadoras, ou seja, ali no meio mesmo, e meio de Simões e a falta, agora sim, agora foi assinalada a falta. Nota-se perfeitamente, há ali um toque pelas costas de Amber Ernst. A posição deste livre estava mesmo a pedir um remate direto à baliza. A deixar agora para Matilde Fidal, cruzamento rasteiro, Claudio Neto, muito bem ali a controlar o adversário, remate! E a primeira grande oportunidade no Portugal, o remate a sair ao lado, mais um grande trabalho de Claudio Neto a receber, a rodar sobre a sua adversária e repare-se, muito bem ali o toque de calcanhar, a bola por debaixo das pernas de Abby Erceg e depois o remate ao lado. Muito, muito azar para a seleção portuguesa, excelente o trabalho da número 7 portuguesa, depois o remate a sair muito junto ao pós-direito à baliza da Nova Zelândia. O atraso para Katie Duncan, ganha a bola para o final, Ana Borges tem o apoio de Claudio Neto, também de Vanessa Marques, o passo é muito adiantado. É o vento, é o vento claramente, na repetição vamos ter com toda a certeza a oportunidade de verificar que a trajetória da bola é muito influenciada pelo vento. Repare-se, começa por desferir um arco e depois de repente a bola começa a aproximar-se da guarda-redes neozelandesa e a direitinha para o... Repare-se. Prefere combinar com a Vanessa Marques, passa por uma, ainda passa pela segunda, perde a noção onde está a bola, Ana Borges entra na área e há aqui um encosto que é minimamente declarado. É claramente grande penalidade, claramente. A jogadora neozelandesa abdica totalmente de tentar chegar à bola. Repare-se, aqui há uma primeira desconcentração e depois Ana Borges aproveita muito bem e a jogadora neozelandesa abdica de tentar jogar o esférico. Susano Pires, desmarcação de Claudio Neto, o passo para Vanessa Marques, tem aqui na ala a Fátima Pinto, vai tentar o remate a Vanessa. A bola a ressaltar ali, vamos rever o lance. Aqui está, já o remate de Vanessa Marques para segurar a Rebecca Rawls. Tentativa de corte da seleção portuguesa a não surtir efeito, Sara Gregorius a receber. Vamos ver se consegue o cruzamento, a bola muito larga, ainda o remate a surgir de primeira e atenção que é... Não consegue, Neto Simões segurar e acaba por chegar à vantagem a seleção da Nova Zelândia. Para rever o lance, antes de mais há fora de jogo. No primeiro momento há logo ali um fora de jogo que não é selecionado. Depois o cruzamento larga ao segundo posto, aparece aqui um remate em arco, uma tentativa de cruzamento aliás. E depois Neto Simões, eu creio que é carregada em falta mais uma vez. Na pequena área eu recordo, lá está, é carregada, é claramente carregada. Quase, quase no final, ainda o remate e o golo! Fora de jogo, fora de jogo ou falta? Fora de jogo... Posição irregular, sim, posição irregular. Termina este encontro com a vitória da Nova Zelândia por uma bola a zero.